Eu estou em Não Me Toque na 19ª edição da Expo Direto Cotrijal e agora visito o estande da Brasmax e neste ano você tem um lançamento de uma cultivar que em teste de 2 a 3 anos conseguiram aumentar 10% em termos de produtividade. Me conta um pouquinho sobre os eus que é o lançamento aqui para a Expo Direto. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos conversando, estarmos podendo trazer algumas informações dos nossos lançamentos. Especialmente falando de Brasmax Zeus, hoje um lançamento nosso para a próxima safra. Um material que a gente já demandava há alguns anos, um material com alto potencial produtivo. Um material que vem para essa região mais alta do Rio Grande do Sul, sul do Brasil na verdade, onde planta cultivares de grupo de maturação de 5 e 0 até uns 6 e 0. E Zeus hoje vem com alguns grandes diferenciais que vão trazer, vão agregar muito a produtividade, que vão ter uma boa adaptação nessa região mais alta e acima de 400 metros de altitude. Ele é um material 5 e 5, material intacta, que vem com esse cenário de um material com porte diferenciado, arquitetura de planta mais moderna, que facilita toda a questão de manejo hoje para o agricultor. Vai estar trabalhando com alto potencial. Por que eu falo isso? É um material que tem um PMS acima da média do mercado. Hoje, se pegar o PMS dele, é acima de 200 gramas, 209 para ser mais exato. Vem hoje, é difícil você encontrar um material que tenha um número, um percentual tão elevado de vagem de 3 grãos. É mais fácil achar vagem com 4 grãos do que propriamente com 2. Então, é um material que vai trazer um alto potencial produtivo, vai ser um marco, assim como foi a Polo, que a gente lançou lá em 2007, 2008. Os Eus vêm para marcar teto produtivo hoje para o agricultor gaúcho. E a gente está aproveitando a Expo Direto para fomentar, para fazer o lançamento dele, que vai estar disponível na próxima safra para o agricultor gaúcho. Esse material que vem para aumentar a produtividade e auxiliar o produtor rural, ele é bem específico para a região sul, né? Vocês buscaram para ajudar, especialmente, essa região? Exatamente. Ele vem num nicho hoje de grupo de maturação, que é uns 5,5 em dias. Isso daria em torno de 120, 125 dias. Ele vem com adaptação para essa região. Então, ele vem para trazer o potencial aqui para a região mais alta do Rio Grande do Sul, mas também ele vai em Santa Catarina, vai no Paraná, nessas regiões semelhantes aqui em termos de ciclo e clima. De altitude, né? Para ser mais exato, e clima. Então, é um material que vai trazer potencial e hoje, quando comparado com os principais concorrentes do mercado, ele agrega muito em produtividade. Então, comparando até com o nosso próprio portfólio, é um material que vai ser um dos maiores teto produtivo dentro do nosso portfólio de materiais. A Expo Direto também é forte no Rio Grande do Sul, mas também, a nível nacional, temos visitantes do Brasil inteiro. E vocês também trouxeram uma nova cultivada também, que é o Delta, que também é específico para o Planalto. Diferencial dela que a gente pode mostrar para o produtor rural, que vai trazer de benefício. O Brasmax Delta, ele vem numa linha um pouquinho diferente do que hoje a gente trabalha com o Zeus, que é a nossa grande aposta para o Planalto. O Delta, o grande diferencial dele é a região da adaptação. É material que vai ser plantado desde a região 101, que seria o sul do Rio Grande do Sul, um Planalto do Rio Grande do Sul, que aqui é a região que nós estamos, a região mais alta. Emissões do Rio Grande do Sul, falando específico do Rio Grande do Sul, mas também vai ter adaptação para o Paraná, sul de São Paulo, Santa Catarina. Então, o grande diferencial dele é a ampla região da adaptação. É um material que o diferencial não é PMS, que nem a Zeus. O diferencial de Delta hoje é o número de vagem por nó. É um material, um PMS um pouco mais baixo, que nós temos uma expectativa de ter potencial produtivo aliado à estabilidade. O que é estabilidade hoje? O que o produtor busca na estabilidade? É um material que vai te entregar um bom potencial produtivo quando nós estamos trabalhando em ambientes de alta, com chuvas bem distribuídas, com clima ideal, mas também não vai deixar a desejar, quando nós tivermos um ano um pouquinho mais seco, em ambientes de produtividade mais baixo. Teto produtivo bom aliado à estabilidade. Correto. Eu conversei com o Lucas Oliveira da COS, que é supervisor comercial da Brasmax. Eu estou em nome toque, Aline Merladete, para o Portal AgroLink. Obrigado.